Olá turminha, boa tarde, tudo bem? Hoje a tia está aqui para revisar um número que vocês já conhecem. Olhem bem aqui, como é que é o nome desse número? É o número 3, não é verdade? Uma florzinha, duas florzinhas, três florzinhas, número 3. Eu sei, eu tenho certeza que vocês todos já sabem esse número, porque vocês são bem inteligentes, tá bom? Então a tia hoje vai lançar um desafio bem legal, que vocês vão ter que fazer com a ajuda da mamãe, do papai, de algum responsável que estiver com vocês em casa, tá? No caso seria essa historinha, que a tia trouxe aqui, tá vendo? A tia tem essa historinha aqui. Mas quem não tem essa historinha em casa, é muito fácil achar. Na internet, se jogar lá a historinha dos três porquinhos, aparece. Todo mundo conhece essa historinha, é bem legal. Então eu vou pedir para o responsável de vocês fazer esse momento dos três porquinhos, tá bom? Contando essa historinha para vocês, e interagindo com vocês, vocês podem fazer um piquenique bem legal, ou então comer uma pipoca, um momento de vocês, no caso com o responsável de vocês, tá bom? Contando essa historinha. Por que eu quero que ele conte essa historinha? Porque nessa historinha, tem um porquinho, dois porquinhos, três porquinhos. Olhem só que legal, nessa historinha, tem três porquinhos nessa historinha, que representa o número que nós estamos revisando, ó. Que é o número três. E ela é muito legal, muito divertida. Nessa historinha também tem, ó, o lobo mau. Na historinha, tem vários personagens, no caso dos porquinhos e do lobo mau, que deixa ela bem divertida e bem animada. Vocês vão amar essa historinha, tá bom? Faça esse momento com o papai ou com a mamãe em casa e mandem que a tia quer ver como foi, ok? Beijo!